Anderson, você que entende de smartphones aí, qual o melhor smartphone para eu pegar hoje? Esse ou aquele? Tem muita gente me fazendo esse tipo de pergunta, então eu vou agrupar aqui no top 5 os melhores smartphones para você comprar atualmente, no ano de 2019 e são smartphones que você pode encontrar entre R$ 1.500 a R$ 2.000, são as melhores opções na minha opinião Lembrando que são apenas 5 smartphones, então se você tem outra sugestão, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo como esse, ok? Então já vou pedindo o seu like para a gente começar esse vídeo, deixa o seu like aí e vamos lá Motorola Moto G7 Plus Bom pessoal, esse é um dos melhores smartphones que eu já experimentei em 2019 não estou falando a boca para fora porque eu comento para muitas pessoas lá no meu Instagram que eu utilizo o Moto G7 Plus atualmente como o meu smartphone principal eu comecei a utilizar ele desde fevereiro no seu lançamento depois deixei ele um pouco encostado quando eu peguei o Galaxy S10 mas aí poucas semanas depois eu tive que vender o smartphone voltei a utilizar o Motorola Moto G7 Plus porque atualmente os smartphones que tem aqui em minha mão ele é o melhor que eu considero para utilizar como principal eu tenho outros smartphones da Xiaomi mas ele tem alguns pontos que são melhores que os smartphones da Xiaomi muita gente vai me criticar agora Xiaomi é melhor, Xiaomi é melhor não mano, eu não acho o Xiaomi melhor que o Moto G7 é melhor no sistema, mas outras coisas que eu priorizo no smartphone o Moto G7 Plus e sai muito melhor microfone top, fiz um comparativo recentemente vai lá no meu Instagram e vocês vão ver a captura de áudio do Moto G7 Plus com o Redmi Note 7 outro detalhe, o Gcam funciona perfeitamente nele então você instala um Gcam e você tira fantásticas fotos se vocês quiserem ver alguns resultados vou deixar o link na descrição do vídeo do review completo do Motorola Moto G7 Plus onde eu coloquei muitas fotos que eu capturei lindas fotos, todo mundo elogiou todo mundo pergunta quando eu posto alguma foto através do Moto G7 Plus nos meus stories fica perguntando, ficam bobos ninguém imagina que é o Moto G7 Plus mas confia em mim eu até utilizo ele para stories porque ele tem um microfone muito bom não tem uma melhor estabilidade na imagem mas dentre os smartphones que eu tenho atualmente ele é o melhor para stories tem alto-falante top, alto-falante estéreo carregador top de 27 watts carregador super turbo power porque carrega muito rápido e poucas fabricantes colocam um carregador com essa potência de 27 watts não é qualquer empresa que coloca um carregador assim não outro detalhe a Motorola também coloca fones de ouvidos que são fones de ouvidos fodásticos são os melhores porque, mano, eu experimentei eu utilizo ele, esses fones e são muito bons parabéns para a Motorola e vou resumir com duas palavras parabéns Redmi Note 7 bom pessoal, esse aqui é um smartphone que muita gente está comprando hoje no Brasil muita gente está comprando mesmo um smartphone que está vendendo que nem água tudo por causa do seu custo-benefício a Xiaomi é conhecida por isso, por oferecer os melhores custo-benefícios ainda mais que hoje você pode comprar o smartphone aqui no Brasil sem garantia e daí você paga muito barato por um smartphone muito top como esse quer dizer, não é um top de linha mas é um top na categoria dele, entendeu? pois bem então ele tem o melhor custo-benefício você pode comprar ele hoje através da Amazon Brasil, por exemplo por cerca de 200... que 2 mil, mano, tá louco? 1.200 a 1.300 reais na versão de 64 gigabytes esse azul lindíssimo que você está vendo aí olha só como a Xiaomi foi cuidadosa a construir esse smartphone olha só os detalhes a galera às vezes quer comprar o smartphone só por causa da lindeza do smartphone por dentro ele peque algumas coisas mas são coisas que a galera não dão muita importância então não vai fazer muita diferença para você e se você instalar o Gcam nesse smartphone ele vai ficar um monstro um monstro verdadeiramente um monstro além disso ele vem com a MIUI que para mim é a melhor interface de usuário baseada no Android e vocês vão concordar comigo muita gente está comprando um smartphone da Xiaomi por causa dessa linda interface aí que tem recursos muito legais muito interessantes uma otimização absurda aí de desempenho uma economia de bateria absurda que essa interface traz para o usuário não é como a da Samsung que muita gente fica perdido e a Xiaomi é ótima em todos os esquisitos vai por mim, mano mas o grande destaque do aparelho está na bateria e no desempenho nisso ele não deve nada para ninguém vai por mim Motorola One Vision bom pessoal esse é outro smartphone que eu não poderia deixar de listar nessa lista top 5 são só 5 smartphones esse deveria tem que estar aqui nessa lista porque é um dos smartphones mais procurados atualmente para a galera que não quer um smartphone da Xiaomi sem garantia aquela coisa toda tem muita gente levando em consideração comprar o Motorola One Vision e eu gostei muito desse smartphone e a galera toda aí os youtubers até mesmo a galera que é muito crítica quando a Motorola lança algum smartphone todo mundo gostou até mesmo por causa da faixa de preço do smartphone ele foi lançado oficialmente por R$ 1.999 hoje você consegue comprar o smartphone por pouco mais de R$ 1.600 então ele está valendo super a pena porque ele vem com 128 GB memória UF-C não é memória como qualquer essa outra que você experimenta em smartphones mais baratos UF-C é tipo um SSD de computador é muito mais veloz para transferir informações então o smartphone vai engasgar muito menos com esse tipo de memória uma outra coisa que está me agradando muito nos smartphones da Motorola é a câmera o software de câmera tem muitas funcionalidades esses smartphones já estreia a funcionalidade o modo noturno da Motorola para você capturar fotos durante a noite apenas através da câmera principal e a câmera também tem estabilização ótica que é muito boa para dar estabilidade especialmente para você gravar stories de repente a bateria não deixa a desejar são 3.500 mAh mas senhoras e senhores o que mais deixa esse smartphone diferentão é o formato de tela o 21x9 que a galera está dizendo aí que é tipo tela de cinema faz a maior diferença esse tipo de tela aí na hora de consumir vídeos multimídia enfim ainda assim senhoras e senhores a Motorola foi generosa ao ponto de colocar a tecnologia Dolby Atmos no áudio na reprodução de som desse smartphone tem apenas uma saída de som mas é muito boa muito eficiente ok? então é outro smartphone que eu recomendo aqui também Samsung Galaxy A50 aqui está outro smartphone intermediário que também está sendo um dos mais procurados no Brasil então por isso que eu coloquei ele também nessa lista eu sei que os comentários sobre ele estão sendo positivos de qualquer forma até porque a Samsung também é conhecida por colocar smartphones de bons custos benefícios e uma das principais características que chamam atenção nos aparelhos da Samsung é a tela Super AMOLED até nos smartphones mais econômicos ela costuma colocar esse tipo de tela o que ajuda muito qualquer foto qualquer imagem qualquer vídeo fica muito lindo nessa tela Super AMOLED que é muito melhor muito superior aos smartphones de tela do tipo IPS e esse smartphone tem algumas inovações como o sensor de digitais na tela embora não seja um dos mais rápidos se compararmos aos smartphones top de linha obviamente não tem como se comparar mas é um sensor de impressões digitais na tela algo inovador para os dias de hoje o sistema tem muitas funções já vem com a nova interface de usuário da Samsung que eu gostei bastante experimentei a fundo ela através do Galaxy S10 e no A50 também ela funciona perfeitamente tem um modo escuro que eu gostei muito tem muitas funções muitos truques dentro dessa interface de usuário porque tem muitas funções escondidas e eu gostei muito disso a bateria também é outro ponto muito interessante do smartphone porque são 4.000 mAh para um smartphone que custa ali no máximo até 1.400 reais que é o caso do Galaxy A50 então é um bom custo-benefício de forma geral e é por isso que ele está na lista dos smartphones mais procurados atualmente no Brasil então ele também tem que estar nessa lista Samsung Galaxy S8 bom pessoal eu deixei o último para o final da festa até porque esse smartphone eu compraria de olhos fechados se eu fosse comprar esse smartphone hoje se eu fosse gastar em um smartphone que custa até 2.000 reais hoje em dia eu compraria ele de olhos fechados eu vou dar algumas razões pelo qual esse smartphone deve ser levado em consideração se você vai comprar um smartphone que custe aí no máximo 2.000 2.100 reais hoje em dia você consegue comprar esse smartphone por esse preço beleza lembrando que ele foi lançado originalmente por 4.000 reais ou um pouco mais ele tem alto-falantes estéreo pessoal isso é uma das coisas que eu priorizo no smartphone para eu considerar ele como meu smartphone principal se não tiver isso eu já descarto o smartphone como meu principal ele é a prova d'água então você pode submergir porque ele tem a certificação IP68 você pode submergir ele tirar fotos debaixo d'água fazer vídeos debaixo d'água tem câmeras fantásticas mesmo tendo apenas um sensor na principal e um sensor na frontal ele consegue fazer fotos no modo retrato o software de câmera dele foi atualizado e eu gosto muito dos smartphones da Samsung com relação ao software de câmera porque tem muitos recursos então você não vai sentir falta de tirar fotos no modo retrato vai chegar para ele também o modo noturno então você não vai sentir falta de muitas coisas pelo menos não com relação às suas câmeras e ele também pessoal tem microfones muito bons para captação de áudio então o Samsung Galaxy S8 como ele foi lançado como topo de linha hoje é perfeito para você capturar áudio e vídeo sem comentários um smartphone que custe isso aí não tem o que reclamar o desempenho dele também é muito bom porque como eu falei ele foi lançado como topo de linha então hoje ele continua sendo um topo de linha então com relação ao desempenho rodar jogos fica tranquilo porque ele roda tudo no talo fones da AKG tudo é incluso aí num pacote de compra dentro da caixa a Samsung sempre coloca fones de ouvido da AKG que são os melhores são um dos melhores pelo menos então ele também tem a última atualização já aí o Android Pie já está rodando nele com as modificações da OnWire da Samsung que eu gostei muito experimentei essa interface aí no Galaxy S10 e gostei pra caramba veio com modo escuro muitos recursos enfim dentro desse sistema aí modificado pela Samsung então esse é meu top 5 de smartphones um dos melhores smartphones para você comprar hoje no ano de 2019 claro que tem outros smartphones mas como a gente está listando apenas 5 são só esses aí mas se você tem outra sugestão deixa nos comentários que a gente pode quem sabe fazer um outro vídeo com relação a essa mesma lista aí de smartphones os melhores smartphones para se comprar em 2019 eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima e aí eu vou ficando por aqui